Salve galera, pra quem não me conhece, eu sou o Fael E hoje, incrivelmente, consegui um ano de canal Nossa, eu nunca imaginei um ano de canal Mas é o seguinte, pra você que tá assistindo agora o vídeo, mano Sério, sério Esse ano, esse ano não, né, o ano já passou Ano passado, passei por muita, mas muita coisa mesmo Tipo, já passei por momentos de diversão E é você Você não sabe Não sei, eu acho que eu não quero Que burro, era uma vissa de Souza Eu não acredito que Mano Mas eu já fui der vontade já umas seis vezes E a vontade de chorar é inevitável E nem merda você consegue fazer mais Que você estacionou na sua vida de uma forma, meu filho Já passei por momentos de perseguição Até momentos de terror Charly, Charly, are you here? Charly, Charly, are you here? Cara, sério Ano passado foi tenso Mas será que esse ano vai mudar? Porque esse ano eu vou postar mais de 200 vídeos Cara, nunca pensei Tipo, eu tô louco Eu convido vocês a assistir Vai ser momentos de diversão Edição também Que eu gosto muito de edição Que dá pra vocês perceber, né? Porque eu acho que só nesse vídeo eu devo ter usado mais de 30 efeitos Para quem não conhece o canal e já tá afim de conhecer Cara, o link tá aqui em cima É só clicar, vai direto pro YouTube Só colocar no botãozinho vermelho lá Apertar, se inscreve Ativa o sininho pra vir todos os vídeos Por causa que a partir de amanhã Vídeo todo dia O ano já tá começando Então mais de 200 vídeos vai ser fácil Pra quem não conhece já se inscreve aí Que vai ter amanhã Amanhã vai ter um vídeo muito top, hein? E valeu por um ano de canal Sério, vocês me ajudaram bastante Pra quem não conhece também Já vai lá conhecer Falou!